O ministro da Economia, Paulo Guedes, rebateu supostas críticas do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marim, a atuação dele nas negociações sobre o financiamento do programa que deve substituir o Bolsa Família. Também hoje, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o novo indicado ao Supremo Tribunal Federal. Incomodado com críticas nas redes sociais, o presidente saiu em defesa da indicação do desembagador Cássio Nunes para a vaga do ministro Celso de Mello, que vai se aposentar. Entre as decisões de Cássio Nunes, que repercutiram nos comentários, uma envolve a deportação de César e Batiste, condenado por homicídio na Itália, e outra a liberação de uma licitação para a compra de vinhos e lagosta para o Supremo Tribunal Federal. No caso Batiste, quem decidiu foi Lula ou foi a Dilma? Um dos dois ali, acho que foi Lula. Em consequência, não pode o juiz, de primeira ou segunda instância, modificar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ah, esse juiz derrubou uma liminar que proibiu o Supremo de comprar lagosta e vinho, é isso mesmo? Eu não sei se é verdade, parece que é verdade. Detalhe, detalhe. Eu recebo aqui autoridades aqui em casa, o mundo todo. O que eu devo servir para eles? Angu e Tubaína, é isso? É uma interferência exagerada, por parte de alguns dos poderes. Eu não compraria, o Supremo comprou, ele responde por isso, justifique, se pode, não pode, se é legal, se não é, tá certo? Agora, uma decisão dessa, mesmo que seja do caso, é motivo para você falar, esse cara não serve mais para ter uma ascensão na tua vida de jurista. A criação do Renda Cidadã gerou um novo atrito entre os ministros da Economia e do Desenvolvimento Regional. Rogério Marinho, em um encontro com empresários, teria desqualificado a atuação de Paulo Guedes durante as discussões sobre o programa social. Tudo em torno de uma fala de Guedes, que defendeu não usar precatórios para conseguir os cerca de 30 bilhões de reais necessários para o projeto. Paulo Guedes falou sobre o assunto. Eu não acredito que ele tenha falado isso. Eu realmente não acredito que ele tenha falado mal de mim. Agora, se falou, já pode até saber. É despreparado, é desleal e confirmou que é um furo adeto. Mas eu não acredito que ele tenha falado. Rogério Marinho negou a crítica a Guedes. O Ministério da Economia segue contra o uso de precatórios para financiar o programa Renda Cidadã. Não tinha nada a ver com Renda Brasil. O negócio do precatório não tinha nada a ver com Renda Brasil. Nós estamos do lado das despesas, olhando o seguinte. Nós precisamos desvincular e desindexar as despesas, porque nós precisamos abrir espaço para os programas de governo. Nós calculamos 1,2 trilhão de recursos nos próximos 10 anos em saneamento, setor elétrico, gás natural, petróleo, cabotagem. Então, o Brasil já está retomando os investimentos. Nós estamos desbloqueando, avançando com a agenda de reformas. E tem esse problema seríssimo de emprego e renda.